Olá pessoal do Signo de Gêmeos, aqui Sandra Pires, você está no canal Alma Mística, seja muito bem-vindo como sempre. Eu vou abrir sua leitura Gêmeos com este tarô. Aqui eu tenho apenas arcanos maiores em mãos aqui. Vamos ver qual é a sua energia no momento. Como é que andam as coisas para você. Se você gostar do que receber, deixa seu like, isso me ajuda demais. Eu já deixo aí meu muito obrigado para você. Vamos lá, Gêmeos. Opa, abrimos bem. Carta do Mundo, vamos ver como as outras conversam com você. A Carta da Morte, interessante. Olha só, a Carta da Justiça. Bom, aqui tem coisa, sim, muito importante, de muito peso. Não só porque são arcanos maiores, mas porque, olha, a conversa entre esses três arcanos aqui. O mundo e a morte, tanto um quanto o outro, falam de términos e recomeços. Fim de fases, começo de novas fases. E a justiça. O equilíbrio das coisas. E a justiça aqui, olhando e mostrando a balança para essas outras duas questões aqui. Deixa eu ajeitar a câmera um pouquinho. Então, a gente vai ter realmente que tirar um pouco mais de cartas para digerir aqui, entender melhor esta mensagem aí que está fortinha, hein? Vamos lá, Gêmeos. Vamos continuar com a sua leitura aqui. Deixa eu cortar o tarô aqui. Gêmeos. Vamos entender melhor aqui a sua narrativa inicial. Vou aceitar aqui. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. E o sete de Pentácolos. Vou puxar mais uma. Gente, de novo a carta do mundo. Cruzando aqui com a carta do mundo do outro deck. Aqui foi um deck de tarô que eu usei. Aqui já é o outro. E ela está se cruzando aqui a carta do mundo. Gente, olha, com toda certeza aqui tem uma questão de injustiça. Aí você vê como isso ressoa com você. Se ressoa com você. E veja, tá? Cada um precisa ajustar para si se a leitura está ressoando com você. Então, veja, aqui tem uma questão de justiça. Pode ser a justiça divina. Pode ser a justiça dos homens. Processos judiciais, etc. O término de alguma coisa, alguém sendo resgatado, tirado de uma situação difícil através dessa justiça, para uma nova fase, uma nova fase positiva. O mundo abrindo e fechando esse início aqui. E, assim, a decisão é favorável a você. Se alguns de vocês, geminianos e geminianas, se vocês estavam num processo onde vocês não estavam muito certos nessa questão, é possível que esteja espelhada a leitura e você venha a perder esse litígio na justiça. Mas, aqui, para mim, não é o que eu sinto. Para mim, aqui, é alguém aqui, olha, finalizando uma fase, finalizando algo relacionado à justiça com êxito. Com êxito. Tá bom? Aqui, alguém tentou tirar vantagem de você. Aqui, uma figura masculina, muito romântica, muito sedutora, muito conquistadora, simpático, agradável, mas que não quer compromisso sério. Cresceu o olho aqui para algo que você já tem, que você lutou por isso, tá? Mas, perdeu. Um cavaleiro de copas aqui, cruzando com a carta da justiça. O fim de algo no meio, alguém que tem algo que, por pouco que seja, lutou por isso, tá? E alguém tentou tirar, mas não consegue, não. Tentou tirar ou usufruir de forma errada. Todas as cartas têm um lado positivo e um lado negativo, todas elas. a carta do cavaleiro de copas não é diferente. Ela tem o lado luz e o lado sombra, tá? E aqui tem um homem e uma mulher. Então, é por isso que eu vejo que alguém tentou levar vantagem, talvez até em um divórcio, né? Mas esse final de situação vem como um livramento. Não fique triste. Porque esse final é um livramento para você, para você entrar de ponta a ponta numa fase melhor. A gente tem aqui, olha só, gente. Um quadro de espadas bem na linha do cavaleiro que eu falei para você, o cavaleiro de copas. Novamente, aqui onde tem uma pessoa, né? Uma figura feminina que está bem, que já tem alguma coisa, né? A gente tem aqui o quatro de pentáculos, tá? E a gente tem o sete de pentáculos. Então, veja como a questão material está aparecendo aqui para você, olha. Neste cantinho aqui, olha. Três cartas de pentáculos seguidas, né? Pentáculos fala, sim, de coisas materiais, deste plano, terreno, né? E assim, olha, cuide do que é seu, cuide do que é seu. Porém, não se torne uma pessoa avarenta, que só pensa nisso também, só pensa em bens materiais. Isso não é bom, não é legal, tá? Mas sim, cuide e use com cautela. Essas duas cartas aqui, a mensagem é essa, tanto de uma quanto de outra. Falando assim, os bens materiais são muito bons, não são pecado. Nós estamos aqui no plano material. Entretanto, cuide do que é seu, controle um pouco a ambição, o materialismo, né? E vá usando de forma comedida. Se puder ajudar alguém que necessita, ajude, tá? Mas eu quero falar para você agora, deste quatro de espadas aqui, que saiu logo abaixo do cavaleiro de copas. Olha só. Lembra que eu falei que a carta do cavaleiro de copas, como todas as outras, tem o lado sombra e o lado luz? O lado luz é uma carta muito bacana, tá? Fala de um... e mesmo assim, fala de um cavaleiro, que ele é dedicado e tudo mais, mas ele é romântico, ele gosta de estar bonito, ele gosta de chamar atenção, ele gosta de flertar, conquistar. Ele não é mau, não é isso, mas ele é um cavaleiro que ele não fica. Ele não tem um perfil de um romance duradouro, de um compromisso. Ele passa, te faz feliz naquele tempinho e ele se vai numa boa, tá? Entretanto, aqui, reforça o que eu tinha dito antes. O lado menos luz da carta do cavaleiro de copas. Veio um quatro de espadas, que é o quê? Um cavaleiro que se retira. Ele se retira aqui... Meio que... ele viu que aquela batalha... Depois desta batalha, ele precisa descansar, ele precisa se retirar, guardar a espada dele. É possível, sim, que aqui seja um homem, num processo de divórcio, por exemplo, ou saindo de uma sociedade, na qual ele entrou um pouco empolgado, digamos assim. E o resultado talvez não tenha sido tão bom pra ele, ele precisou se conformar e se retirar. Mas não é o que eu sinto mais forte aqui, não, gente. Aqui, pra mim, realmente alguém entrou com muito romance, muita simpatia, tudo muito lindo. Achou que ia se dar bem em cima de alguém, em termos materiais, mas a coisa não rolou do jeito que ele pensou. Então, ele precisou aceitar e se retirar. Deixa eu ver aqui, gente. Eu quero ver aqui que tipo de... Que tipo de energia e reflexão, ou falta de reflexão, envolve tudo isso aqui. Eu vou ver aqui com o oráculo Zen de Osho. Que energias... Que energias estão aqui, ó, nessa questão toda, gêmeos? Se você tá gostando do que tá recebendo, deixa seu like, deixa seu comentário. Me ajuda a crescer o canal. Pra gente continuar aqui trazendo essas leituras pra você. Senão, o YouTube vai apagando o canal. E isso é muito triste. E assim, um segundinho, você clica, deixa seu like, você já está ajudando o canal. Vou pra você. Comenta aqui embaixo... Se essa leitura ressoou com você, comenta aí. Deixa aí nos comentários como ela ressoou com você. Saiu a carta, a energia da paciência. Do Criador. Olha o que eu falei pra vocês, gente. Da não materialidade. Não materialidade. E ela saiu aonde? Neste cantinho aqui, onde nós temos três cartas de materialidade, que são os pentáculos. Então, vamos lá. Eu perguntei, né, quais energias estavam aqui, ó, neste domínio aqui, nessa situação. Saiu a carta da paciência, do Criador e da não materialidade. Bom, ajustando estas cartas à sua narrativa anterior, o que a gente vê assim, foi preciso paciência. Pelo jeito demorou. No meio, com a carta da morte, né, que finaliza as coisas, a gente tem a carta do Criador, que é a fonte geradora de tudo, ou seja, olhando, né, isso aqui não estava acontecendo a revelia do plano superior, ninguém estava olhando, ninguém estava prestando atenção, não. O plano superior observando e a não materialidade. Veja bem a ilustração desta carta. Essa carta fala assim, gente, ó. Aqui na sua narrativa, fala da não materialidade, isso me chama para o que a gente comentou antes. Cuidado com o excesso de materialidade, materialismo. Agora, aqui a não materialidade é você entender assim, ó. Existe um plano. Aqui é o plano material, é o plano terreno. Existe um plano de não materialidade, que tudo vê. Tá? E não é porque não está ali materializado, como esse cristal está materializado, como essa rosa está materializada, não é por isso que ele não existe. Existe este plano e o plano superior da não materialidade, onde a materialidade não importa. O dinheiro, os nossos bens, eles não importam. Nada disso vai com a gente. Então, é confiar, acreditar e lembre-se que você mesmo estando aqui, nós, né? Nós, mesmo estando aqui nesse plano terreno, materialista, materialismo, nós temos um lado nosso que um dia vai transcender e não vai levar nada disso. Certo? Bacana. Vou tirar aqui Com o Sacred Forest, ou É uma floresta encantada, que é um portal para você refletir Tá, gente? Para você refletir sobre tudo isso. Liderança, leadership, liderança. Olha. O seu lado material com o seu lado não material, ou a sua espiritualidade, né? Una essas duas forças e seja o líder da sua própria vida. Tá certo? O plano superior faz o papel dele, mas nós temos um nosso papel aqui. Então, confie, confie em si mesmo e confie na não materialidade, no plano superior. Ok? E lidere, seja líder da sua própria vida, da sua própria jornada, inclusive seja responsável. Responsabilize-se, não só pelos seus acertos, mas pelos seus erros também. Certinho? Gêmeos, a gente se vê em breve. Deixa aí seu comentário, ok? E vai dar tudo certo. Você acredita que vai dar tudo certo? Acredita? Confia? Então, põe aí. Confio. Escreve aí nos comentários. Eu confio. Eu confio. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Algumas místicas. Tchau, tchau.